Baile de Paris Baile de Paris Única certeza que eu tenho é Que hoje eu vou brotar lá no jaca quebrando E ver as piranhas jogando e jogando pra cima de mim Você tá descendo, você tá subindo Você tá subindo, você tá subindo Você tá subindo, você tá subindo O baile do jaca tá trabalho lindo Você tá descendo, você tá subindo Você tá subindo, você tá subindo O baile do jaca tá trabalho lindo O baile do jaca tá trabalho lindo Vai tomar doma de quatro De quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro, de quatro Baile de Paris Baile de Paris Única certeza que eu tenho é Que hoje eu vou brotar lá no jaca quebrando E ver as piranhas jogando e jogando pra cima de mim Você tá subindo Você tá descendo, você tá subindo Você tá subindo Você tá subindo O baile do jaca tá trabalho lindo O baile do jaca tá trabalho lindo O baile do jaca tá trabalho lindo Um empino no jaca tá trabalho lindo Vem com a xeriquinha em cima do firocão Vai tomar doma de quatro Um empino, robinão Vem com a xeriquinha em cima do firocão Vai tomar doma de quatro Um empino, robinão Vem com a xeriquinha em cima do firocão De quatro, de quatro, de quatro, de quatro...